Arrraima Reima machuita Taleturo Eu sei Tu desces, rebola Assim todo mundo olha Geral falou Se controla Controla Se controla O bicho pegou Dá licença por favor Vai DJ solta o tambor Agora pista embrasou Se controla Joga a mão pro céu vem Joga a mão pro céu vem Joga a mão pro céu Dá leitura Dá leitura Vai 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 Joga a mão pro céu Ei mamacita Pretinho da hora É pretinho da hora Eu sei Tu desces, rebola Assim todo mundo olha Geral falou Se controla Controla Se controla Controla O bicho pegou Dá licença por favor Vai DJ solta o tambor Agora pista embrasou Yes Controla Joga a mão pro céu vem Joga a mão pro céu vem Joga a mão pro céu Dale 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 duro Dale Dale duro Dale duro Vai 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 Joga a mão pro céu vem Vai Pra cima Arriba Ah 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 Oh Oh Vai 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 Da Se controla Se controla Se controla, se controla Vai DJ, solta o tambor Agora pista embrasou Descontrolou, descontrolou Descontrolou, descontrolou Se controla Dale, dale, dolo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Funk é, funk é duro Funk é... acabou a música